Senhor, que subindo ao céu, nos presenteastes com o dom do Espírito, Senhor, tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, que dás a vida a todas as coisas, com o poder da Vossa Palavra, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós, Senhor, Rei do Universo e Senhor dos Séculos, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Aprendeu? Não? Então, vamos ensaiar juntos, vamos parte por parte, porque você percebeu, né? Cada versinho desses tem uma melodia diferente, dá uma entonação diferente, né? Não é igual. Então, você precisa estar bem atento, bem atenta. Ainda mais que são recitativos, né? Livre de compasso. Então, a gente precisa estar bem seguro, bem segura na hora de cantar, na hora de solar essa parte aqui. Tá bom? Vamos mais uma vez? Então, pega a primeira e vai cantando junto comigo, hein? Essa começa mais baixo, olha. Senhor, que subindo ao céu, nos presenteastes com o dom do Espírito. Aí, começa a variação. Tem de piedade de nós. Ok? Mais uma vez. Senhor, que subindo ao céu, nos presenteastes com o dom do Espírito. Senhor, tem de piedade de nós. Muito bem. E a resposta combina com essa melodia. Olha só. Senhor, tem de piedade de nós. De novo. Senhor, tem de piedade de nós. Na segunda. Palme mental. A gente estava aqui. Agora, a gente vai para... Cristo, que dás a vida a todas as coisas com o poder da vossa palavra. E aí, faz a variação. Tem de piedade de nós. Tem de piedade de nós. Mais uma vez inteira. Cristo, que dás a vida a todas as coisas com o poder da vossa palavra. Tem de piedade de nós. E a resposta, mais uma vez, combina. Cristo, tem de piedade de nós. Ok? Vamos lá, o conjunto completo? Canta junto comigo. As duas. Vamos às duas, né? Vamos às duas que a gente já passou, que você já está pegando o jeito aí, que aí fica faltando só uma. Então, vamos. A primeira. Senhor, que subindo ao céu, nos presenteastes com o dom do Espírito, Tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, que dás a vida a todas as coisas com o poder da vossa palavra. A mesma notinha desse segundo verso, a gente vai usar no terceiro. Olha só. Senhor, rei do universo e senhor dos séculos, tem de piedade de nós. Entendeu? Mais uma vez. Senhor, rei do universo e senhor dos séculos, tem de piedade de nós. E a resposta, mais uma vez, combina. Olha só. Senhor, tem de piedade de nós. Repetindo este versinho aqui junto comigo. Senhor, rei do universo e senhor dos séculos, tem de piedade de nós. Senhor, rei do universo e senhor dos séculos, tem de piedade de nós. Senhor, rei do universo e senhor dos séculos, tem de piedade de nós. Pronto, já aprendeu. Falta só a gente passar ele inteiro agora. Mais uma vez. Inteiro, hein? Senhor, rei do universo e senhor dos séculos, tem de piedade de nós. Senhor, rei do universo e senhor dos séculos, tem de piedade de nós. Senhor, rei do universo e senhor dos séculos, tem de piedade de nós. Senhor, rei do universo e senhor dos séculos, tem de piedade de nós. Senhor, rei do universo e senhor dos séculos, tem de piedade de nós. E só da primeira vez que você ouviu e agora a segunda vez depois de ter ensaiado, já ficou bem diferente, ficou bem mais fácil e você já conseguiu enxergar aqui os elementos do texto que indicam quando este ato penitencial pode ser utilizado na liturgia. Só pela letra aqui, a letra mesmo indica. A liturgia pede. Então, não precisa ficar procurando alternativas e tal. Procura na liturgia. Sempre a liturgia vai responder as perguntas que você tem. Qual é o canto? A liturgia mesmo te responde. Através dos ritos, através da palavra proclamada, através das orações que nós rezamos. Muito bom ter você aqui comigo para a gente ensaiar juntos. Espero você nos próximos vídeos. E se não for inscrito aqui no canal, se inscreva, hein? E mais informações tem no meu site, hein? Dá uma acessada e confia. Grande abraço. Até o próximo. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.